Olá meu povo, hoje eu acordei com a dúvida que me tirou o sono. Estamos no mês de fevereiro, mas por que que fevereiro tem 28 dias? Por que que não é 30 ou 31 ou dúvida cruel? Eu pesquisei e trouxe a resposta pra você. A princípio essa resposta estava um pouco embolada, ela mistura um pouco de ciência, geografia, matemática e história. Eu descobri que a gente já teve mais mudanças nos calendários do que o Felipe Neto mudou de opinião, a Ana Maria mudou de marido ou o Fabio Júnior casou. Existiram dezenas de calendários diferentes. Tanto que hoje me parece que a gente está comemorando o ano novo no calendário chinês. Pasmem. Mas vamos ao que interessa, por que que fevereiro tem 28 dias? E o nome fevereiro que provém do latim significa deus da morte na mitologia entrusca. Então fevereiro era considerado um mês de mau agora, um mês maldito. Eles tinham medo do mês de fevereiro. Lá pelo ano 50, 49 antes de Cristo, o imperador romano Júlio César resolveu criar ou modificar o calendário criando o calendário juliano. O calendário juliano teve algumas modificações muito importantes. Por exemplo, o mês de fevereiro era o último mês do ano. Isso mesmo, o nosso primeiro de janeiro era primeiro de março. O ano novo era comemorado na virada de fevereiro para março. O ano tinha 355 dias. Mas dividiu o estudo astronômico onde descobriram essa história de solstício, equinócio e que a Terra demorava 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos para dar uma volta completa ao redor do Sol. O chamado movimento de translação, então acrescentou-se 10 dias aos meses do ano e de 355 passou a ter 365 dias. Fevereiro também foi contemplado com um dia a mais e ficou com 30 dias. Acontece que o senhor Júlio César casquetou na cabeça dele e colocou na mente dele que ele deveria ter um mês em homenagem a ele. E ele escolheu o mês Quintilis, que seria antigamente o mês número 5, antes da existência de janeiro e fevereiro. É, lá para o passado, se a gente voltar um pouquinho mais, a gente vai ver que eram só 10 meses, não existia janeiro e fevereiro. Por isso que entrou esses dois meses e janeiro e fevereiro ficou como os últimos dois meses, lendo que o ano encerrava em fevereiro. Tá entendendo o tamanho da lambança aí, né? Nós estamos buscando as modificações dos calendários. Ok, voltando ao assunto, o senhor Júlio César decidiu que deveria ter um mês com o nome dele. E ele mudou o mês de Quintilis para Júlio. Isso mesmo, o Júlio que você conhece, só que está portuguesado, mas vem de Júlio César. Daí ele achou muito injusto o Júlio só ter 30 dias, enquanto tinha alguns meses que tinha 31. Pô, é muita sacanagem. Ei, você que é o mês da morte, que já foi o último mês do ano, fevereiro. Você vai me dar um dia seu e eu vou colocar em Júlio. Assim, Júlio passou a ter 31 dias e fevereiro passou a ter 29 dias. Lembra-se que fevereiro foi contemplado junto com os outros meses, com mais um dia no ano e todos os meses de 29 passaram a ter 30 dias. Pois bem, passou-se o tempo e daí mudou o imperador. De Júlio César chegou o tal do César Augusto. E o César Augusto também resolveu inventar algumas coisas no calendário. E ele disse, opa, esse mês de Quintilis não vai ser mais Quintilis. Vai ser Augusto, que a portuguesou e virou, adivinha? Agosto. Peraí, mas Júlio, do imperador anterior, tem 31 dias? Por que que o meu mês vai ter 30 dias? Ei, fevereiro, você tá com 29, aqui você é um mês maldito, me dá um dia. E decepou fevereiro mais uma vez e ele ficou só com 28 dias. Puxa vida, mas a Terra dá um giro completo em volta do Sol em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Arredondando esses números, seria 6 horas. 6 vezes 4, 24. 24 dá mais um dia. Então por que não dar um dia de presente em fevereiro a cada 4 anos? Vamos instituir o ano bissexto. Ah, mas por que bissexto? Bi-2, sexto-6, 366, 66, bi-sexto. E aí encerra-se a história dos 28 dias de fevereiro. Parece piada, né? Parece conto de fadas. Mas não, é verdade. É isso mesmo. Fevereiro tem 28 dias porque cedeu um dia a julho e um dia a agosto em homenagem aos imperadores romanos Júlio César e César Augusto. É isso aí, esse foi mais um vídeo com a hashtag curiosidade. E agora, mais importante que os 28 dias de fevereiro é saber que em cada dia de fevereiro vai ter um vídeo. Isso mesmo, exceto sábados e domingos onde pode surgir algum bônus. Todos os dias da semana em fevereiro nós vamos ter vídeos aqui no canal. Por isso se inscreva se você não é inscrito. Like, deixa seu like, curta o vídeo. Isso é importante para o canal. E compartilhe. É isso aí, um abraço e até muito breve.